Olá, hoje nós vamos aprender duas formas diferentes de instalar o Python 3.12 no Windows 11. A primeira forma é utilizando a Windows Store, que é bem fácil, e a outra é baixando o instalador do Python do site da Python Software Foundation. Vejamos. Olá, o primeiro método de instalação do Python 3.12 no Windows 11 é pela Windows Store. A Windows Store você pode encontrar clicando nesse ícone aqui, demora um pouquinho, nós vamos colocar aqui na pesquisa Python 3.12, faz o Enter, e ele aparece aqui na lista, ok, gratuito. Você já deve estar configurado com a sua conta no Windows, a gente simplesmente clica em adquirir, e espera a instalação terminar. Ele vai baixar e instalar para você, não tem que fazer absolutamente nada, só esperar. Pronto, agora ele já instalou. Tudo que nos resta fazer é clicar em abrir, e ele vai mostrar uma janela com o interpretador do Python já rodando. Se você clicar na setinha para baixo, você pode escolher prompt de comando, e você vai ver que ao digitar Python, ele também vai abrir o interpretador, ok? Com isso está tudo instalado. Vamos para o segundo método. A outra forma de instalar o Python é abrindo o browser, pode ser o Microsoft Edge, pode ser o Chrome, não tem problema. Então, você digita Python.org, e espera o site da Python Software Foundation aparecer. Para baixar o Python, você vem aqui em Downloads, e move o mouse para baixo, até chegar aqui no botão Python 3.12, no caso 3.12.3. Se quando você estiver vendo este vídeo, já houver uma versão mais nova, já existir uma versão mais nova, não hesite em baixá-la. Ele vai baixar, você clica em abrir arquivo, e o instalador vai aparecer. Bom, aqui nós temos que mudar alguns parâmetros para fazer a instalação como a gente quer. O que é importante aqui, é marcar esse add python.exe to path. Isso aqui é muito importante, porque é essa configuração que vai permitir digitar Python no Command Prompt e abrir o interpretador, ok? Eu vou clicar em Customizar a Instalação. Na tela de Optional Features, eu não vou mudar nada. Eu vou clicar em Next. Em Opções Avançadas, eu vou fazer a mudança do caminho do Python. Então, ao invés de instalar em Users, Users, AppData, tudo isso, eu recomendo que você instale em C2.python 312. Porque vai ficar super fácil de encontrar quando você abrir o Windows Explorer, e quando você instalar uma outra versão de Python, vai ser fácil também apagar essa versão. Então, você muda aqui para C2.py312, clica em Install. Ele vai começar a instalação. Já aguarda um pouco. Pronto. Quando chegar nessa tela, ele já terminou de fazer a instalação. Essa opção aqui, ela é interessante, e se você não fizer durante a instalação, ela é um pouco chata de fazer fora do instalador. Então, se você tem direito de administração na máquina, que é o que significa esse símbolo aqui, você clica. Ele vai te pedir para confirmar a autorização para fazer esse tipo de instalação. Você verifica se está escrito Python Software Foundation como fornecedor verificado. Se estiver, você clica em Sim. Ele vai terminar a instalação. Você clica em Close. Pronto. Nós acabamos de instalar o Python. Agora, para testar o Python na linha de comando, nós vamos abrir o Windows Terminal digitando WT. Vai aparecer essa janela. Aqui está no PowerShell, mas você pode também clicar na flechinha para baixo e escolher o prompt de comando. Você digita Python. E vai ver que agora nós temos o Python 3.12.3 instalado. Para sair do interpretador, você digita Exit. Se você digitar Python e ele oferecer um outro Python para você, significa que provavelmente você está utilizando um atalho da Windows Store. Para apagar o atalho para o Windows Store, você vem e clica em Pesquisa. Escreve Gerenciar. Aliás de Execução de Aplicativo. Vai aparecer essa opção aqui. Você clica. E ele vai oferecer todos os apelidos que estão sendo feitos para o Windows Store. Então aqui você vai descer um pouquinho. Onde você vê instalador de aplicativo, Python Asa e Python 3, você desativa. E com isso, você não deve ter mais problema chamando o Python da Windows Store quando você instalou o Python manualmente. Chegando até aqui, você já deve estar com o Python 3.12 instalado e pronto para continuar a programar. Boa sorte!